Oi, gente! Eu sou Alice e essa é ação. Então, é a pontência da águia! Então, tá. Gente, eu queria falar de novo, então. É que a pontência da águia é que lava muita mão, tá? Então, se não lavar a mão, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Então, se você lava a mão, e agora, e agora, paquitinha, 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 o meu nome é paquitinha. A paquitinha é a bactéria? É a bactéria. A bactéria que eu falo. A bactéria, gente. Não parece um menino, não. Então, é a bactéria, gente. É a bactéria. É a bactéria.